E o Ministério do Planejamento está estudando uma nova proposta que tem como objetivo reter o fundo de garantia e adiar o pagamento do seguro-desemprego em casos de demissão sem justa causa. Só que este projeto ainda não foi aprovado e já está causando uma certa polêmica entre os representantes sindicais e os trabalhadores. A Jéssica Tábuas explica agora o que muda na sua vida caso a proposta seja aprovada. Trabalhar em uma empresa com carteira assinada e de repente ser despedido sem justa causa. A primeira coisa que a maioria das pessoas faz depois disso é ir a uma agência bancária sacar todo o fundo de garantia junto com a multa de 40% sobre o saldo e aí sim dar entrada ao seguro-desemprego. Benefícios que todo trabalhador tem direito. A gente vai ficar mais sossegado uns meses, quando nós temos direito é ótimo. Tranquilidade, porque se você pegar aquele dinheirinho dá para você passar mais um tempo para até conseguir outro emprego, né? Essa é a tranquilidade que dá. Mas o governo federal quer mudar essa realidade. Para economizar nos gastos com o seguro-desemprego, que giram em torno de 37 bilhões de reais por ano, agora o governo estuda parcelar o FGTS dos trabalhadores demitidos, para substituir os primeiros meses do seguro-desemprego. Então a alteração ficaria da seguinte forma. Depois de ser demitido, o trabalhador não receberia mais o fundo de garantia de uma vez só, como de costume, e sim dividido em três parcelas. E o detalhe é que o valor de cada uma dessas parcelas seria equivalente ao último salário. Se após esses três meses ele ainda continuasse sem trabalhar, aí sim ele poderia ir ao banco e sacar todo o restante do benefício. E então, com o dinheiro do FGTS em mãos, o desempregado poderia dar entrada no seguro-desemprego. Com esse projeto, o que vai acontecer? O fundo de garantia dele, quando ele for dispensado, vai ficar seguro por três meses, até no máximo três meses. Para quê? Para pagar uma conta que em tese seria do governo, que seria o seguro-desemprego. O fundo de garantia dele, que ele vem recolhendo desde o primeiro dia de emprego, se ele for mandado embora, o governo segura. As três primeiras parcelas, que seria pago como seguro-desemprego, não vai ser pago a título de seguro-desemprego, mas sim a título de fundo de garantia que vai garantir o seu seguro-desemprego. Por enquanto, a proposta ainda está em estudo e não tem prazo para ser colocada em prática. Mas mesmo assim, já causa muita preocupação entre os representantes dos trabalhadores. Nós já temos 14 milhões de desempregados no país, com essa crise que o país vem passando. São 14 milhões de desempregados e todos os dias existem novas demissões. Essa proposta e essa situação vai agravar ainda mais, vai complicar ainda mais a situação do trabalhador. Na verdade, é um tremendo conto do vigário, porque a gente está sempre, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, que é o lado dos trabalhadores. A gente vai começar a analisar que o prejudicado será o trabalhador, sim, com certeza. Tem que parar para analisar e pensar no bolso do trabalhador, né? Para nós, trabalhadores, é uma péssima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.